Giorgia! 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 O que é? Correu, papo. Meu irmão, agora a gente vai me sentir entre essa parada. Essa porra desse bad-bad, ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Ei! Fiquei assaltado. Vamos pegar umas porradas lá no terapho. Fiquei assaltado. Fiquei assaltado. Fiquei assaltado. Já dá pra fazer não. Queríamos entrar nessa porra desse. Infelizmente todos estão colados. É, eu queria falar uma coisa pra câmera também. O negócio é o seguinte, a gente vai despintar agora o sapato reduto pra outro lugar. Vamos pra algum lugar lá perto. Pra uma volta, ele vem normal. Vamo nele. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Deixa eu ir e se. Eu quero você beber. Baby baby, eu quero você beber. Eu quero você beber. Eu quero você beber. Eu quero você beber. Você põe um ponto a tomar. Pois é, estamos agora 24 horas. Vem cá, Rufé. Temos na hora de 24 horas agora, temos que comprar uma vodka, vamos para baixo reduto, ou para algum lugar na fé. Beber a vodka normalmente, por sinal o Renato vem para achar toda a grana, vamos comprar agora. Exato, é uma questão de tomar uma coisa melhor. Tentar e fazer a cagada. Exato, exato. Que só foi o Renato Bancar, mas vai rolar até um clima bacana, eu acho que vai ser uma onda louca. Vamos ver como é que vai acontecer. Vai rolar a maior onda agora. Beber, vodka. Vai comprar uma vodka. O Mauro também está aqui. Vai ser a maior cagada. Para de gravar nessa porra aí que está enchendo o sábio. É, meu irmão, não. Essa aqui, essa aqui é uma grande tiazora. Todos os bares que estão em Belém. Contrataram por aqui, para a gente chegar lá e ganhar. Não, não tem nada a ver com o cabelo de Vendéia, o cabelo de Vendéia, o cabelo de Vendéia, o cabelo de Vendéia, o cabelo de Vendéia. Eu não te reconheci, você não te reconheci pela maneira que tu pega o cigarro. Eu cheguei ali e pegou. É, ele pega o peda do cigarro, então eu não sei que estamos pegando o cigarro. Aí, o cabelo de Vendéia. Parece que estava a terra, a gente pega a boadeira... Pode não, vai embora. Pode, pode. Não, vai embora. Não, vai embora. Tem um. Tem um aí, Vinícius. Tem um aí, Vinícius. Desculpa. Aparece, paparazzi! Parabola, é um estranho. Pôr mudando o negócio aqui no Cardo. Com um negócio aqui no Cardo. Com um pilato. Com uma? Maldade. Temido, me salvou? Maldade. Não, meu Deus. Querido, não. Não, eu era amigo, não viaja, não. Estava aqui no Cardo. Paranótico. Paraná, a galera não tem grana, todo mundo fazendo coleta no caralho, tá mó sujeira. Um monte de roçada na frente do mercado. Pra variar um pouco, né? Eu não tenho nenhum tentado. Eu não tenho nenhum tentado. Aí a gente vai comer. Aí eu vou ganhar um platão aqui. Comei, cara. Comei, papo de confins. O Emane sobe. Tá combinado, hein? O filme Nome da Santa. Eu, 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 eu. O filme Nome da Santa. O filme Nome da Santa. Imane, Musica. Imane. Imane. Gasbell. Emane. Aero. Turn around, projective, camp... Marcelo... Que porra... Tá bom, moleque, vamos curtir o VHS. Sério. Sério mesmo, Marcelo? Vamos trilhar. Então vamos, né? Pode me jogar aí. Olha...